Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Olha com quem que eu tô aqui hoje, pessoal! A nova bebezinha, gente! Gente, vocês lembram? No último vídeo foi a chegada dessa princesinha, gente, que é a nova bebezinha do canal. Inclusive ela ainda não tem nome, gente. Então coloquem sugestões ainda nos comentários aqui nesse vídeo. Então deixem sugestões de nomes pra colocar na nova bebezinha, porque ela ainda não tem nome, pessoal. A gente precisa ter um nome pra chamar. Essa neném fofa, né? Gente, hoje vai ser a primeira rotininha dela aqui no canal, pessoal. Hoje vai ser a primeira noite dela aqui em casa. Ela deve estar bem cansadinha por conta da viagem, né? Filha, que foi bem cansativo, pessoal. Mas mesmo assim, ela continua com esse sorrisinho no rosto, gente! Olha esse sorrisinho! Que coisa mais fofa, gente! Gente, ela é muito fofinha, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, então, a rotininha dela. E a gente vai ver um pouquinho dos detalhes dessa princesa, que é a coisa mais fofa, gente! Olha as perninhas! Olha essa roupinha linda que ela tá, gente, toda combinando. Essa aqui é a mantinha que ela veio, que é a coisa mais fofa. Tem um lacinho e uma flor. Tá tudo combinando com a roupinha. Olha essa roupinha, gente! Também tem a florzinha. Ela tá usando fraldinha também. Olha a barriguinha, pessoal! Coisa mais fofa! Olha essas perninhas, gente, de sapatinho. Vê se pode uma coisa dessa. Olha! Olha isso! Coisa mais fofa essas perninhas dela, pessoal! Olha, tem até a naninha de ursinho. Bracinhos. Gente, coisa mais fofa, titia! Essa é a headband, ó, combinando. Muito fofinha, gente, essa princesa. E ela é de silicone estólido, gente! Pois é, pessoal. Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a rotininha dela da noite, né, bebê? Então vamos começar, pessoal, a rotininha dela da noite. Trocando essa roupinha que tá tão linda que tá nem a vontade de tirar, né, gente? Mas vamos colocar uma roupinha bem confortávelzinha nela pra ela passar a primeira noite dela, né? Aqui em casa eu vou começar tirando, então. O sapatinho dela. E a coisa mais fofa, gente, esse sapatinho. Olha o tamanho! É muito fofinho, pessoal! Agora vamos tirar aqui o outro. Aqui, pronto. E olha esse pé, gente! Que coisa mais fofa! Todo molinho, pessoal! Muito fofinho essas perninhas. Agora vamos tirar o lacinho. Agora vamos tirar aqui, pessoal, a headband do cabelinho dela, que é tão lindo esse cabelinho, pessoal. Deixa eu desamarrar aqui pra gente tirar. Vai ficar bem confortável, né, bebê? Pronto! Agora vamos tirar esse vestidinho, né, filha? E esse ursinho, pessoal? Ela tem ursinho. Até ursinho tá combinando com a roupinha dela. Vamos virar, então, assim, meu amor? Pra gente trocar, pra gente tirar, né, esse vestidinho dela. Aqui. As coxinhas, pessoal. Coisa mais fofa! Tirar aqui, cuidado! Virar agora. Pra gente tirar aqui o outro lado. Essa barriguinha, filha! Olha só, pessoal, coisa mais fofa! É toda molinha, gente! Agora vamos tirar esse shortinho. Vamos tirar aqui com cuidado. Tirar aqui. E a gente vai colocar uma roupinha bem fofinha nessa neném, né? Pronto. Pergunta, agora eu tirei uma roupinha. Gente, agora olha só o neném. Toda confortável, ela tira aquela roupinha. Agora tá aqui, gente, mais fresquinha. Toda sem nada, né? Pincelha, gente. Vai colocar uma outra roupinha, né, meu amor? As mãozinhas, pessoal. Coisa fofa! Agora vamos pegar a roupinha pra colocar nela, que vai ser essa daqui, gente. Eu improvisei uma roupinha. Eu vou colocar esse bórezinho. Ela é bem pequenininha, gente. Ela tem 30cm. Então, nenhuma roupinha aqui dos bebês cabe nela. Então vamos pegar aqui. Essa roupinha, gente, é de uma bonequinha da Luna. Eu acho que vai caber nela. Espero que caiba. Porque a roupinha dela precisa ser encomendada. Então ela ainda não tem roupinha, gente. Ela tem 30cm. Ela é bem pequenininha. Coisa mais fofa, gente. Ó, vamos tirar aqui a roupinha de amarrar aqui atrás. É só um bórezinho. Ainda bem que hoje tá meio calorzinho. Tá fresquinho. Então vai dar certinho pra gente colocar nela. Bem fofinha, gente. Tem várias ovelhinhas, ó. Então vamos começar colocando a roupinha nessa neném. Assim. Que coisa mais fofa, gente. Eu acho que vai caber. Agora prende aqui o outro pezinho dela. Vou colocar assim. Vai ficar muito fofa, né, filha? Agora vamos pegar aqui, gente. E colocar os bracinhos. Ficar muito fofa, né, princesa? Vou pegar aqui e encontrar, gente, a mãozinha dela. Que vai ser difícil passar porque é bem molinha, né, essa neném? Gente, por pouco não coube. Mas acho que deu certo. Ó a barriguinha, gente. Como que ficou? A barriguinha ficou estourando aqui, ó. Que coisa mais fofa. Essa barriguinha, filha. Ela ficou muito fofinha, gente. Com essa roupa. Agora sim. Tá com uma roupinha mais confortável de mim, né? Coisa gostosa. E, gente, agora eu vou arrumar o lugar que ela vai dormir. Que, no caso, vai ser aqui nessa caixinha que ela veio, gente. Que é do tamanhinho dela. E tá toda bagunçada, né, gente? Porque aqui é onde ela chegou. Então tá a roupinha dela. Então a gente precisa arrumar. Colocar um travesseirinho, as almofadinhas e a coberta. Tirar tudo. Que aí a gente arruma, ó. Pronto. Vai ficar só aqui assim. Colocar... Vai ser uma bala, né, gente? Ó. Que bonitinho. Colocar assim. Aí vou colocar a nuvenezinha aqui. E a lua aqui. Agora tem a cobertinha dela. A cobertinha dela a gente enrola depois. Que ela chegar. Aí a gente enrola ela. Vou deixar aqui por enquanto. Mas antes, pessoal, eu já levo ela pra cama. Pra ela poder mimir. Eu acabei de preparar aqui uma mamadeirinha de leite. Pra ela tomar, né, gente? Pra ela encher a barriguinha. Porque ela já deve estar com fome. Por conta da viagem. Então vamos lá levar pra ela pra ela encher essa barriguinha. Olha só, filha. A mamãe trouxe pra você, meu amor. A primeira mamadeirinha de leite aqui em casa. Tá com fome, princesa? Vai aqui, meu amor. Olha só. Olha só, pessoal. A Sarenay tomou tudinho, ó. Tomou leite todo, gente. Ela tava com fome, filha. Agora vamos arrotar, né? Pra gente poder mimir depois. Então vamos virar pra gente arrotar. Vamos bater aqui umas coxinhas. Pronto. Agora vamos pra sua caminha pra poder mimir, né? Então vem aqui, filha, no colo da mamãe. Pra gente poder ir pra cama, né? Olha só, gente. Agora o neném vai mimir. Então vamos colocar ela aqui deitadinha. Olha só que confortável, gente. Coisa gostosa. Tirei aqui a coberta pra gente enrolar ela, né? Pra não ficar com essas perninhas de fora. E olha só, filha. A mamãe trouxe pra você, ó. A sua ursinha pra você dormir agarradinha com ela. Que coisa mais linda. Vamos cobrir ela também assim. Pronto. E, gente, não pode faltar a pepeta, né? Porque essa neném só dorme de pepeta, né? Ó, vou dar aqui pra ela. Aqui, mamãe, a sua pepeta. Pra você mimir, né? Que coisa mais linda, pessoal. Pra mimir toda fofinha agora. Agora, coisa gostosa essa neném da mamãe, né? Agora vamos mimir, né, filha? Porque você deve estar cansada da viagem, né? Foi longe, né? A artista mora lá no Rio de Janeiro. E a mamãe mora em São Paulo. Então demorou a viagem, né? E quem fez essa bebezinha fofa foi a artista Alê Reborn. E a Alê, pessoal, além de ser artista, ela também é escultora. Ela trabalha há anos na arte. E a Alê tá lançando um curso maravilhoso de pintura e implante de cabelo em bebezinhos de silicone sólido. E a cada dia vem crescendo a procura por esses bebezinhos, né, pessoal? Então se você ama essa arte e quer aprender mais, ou se você nunca pintou, ela ensina tudo desde o comecinho, pessoal. Então não deixe de conferir o link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário pra ter mais informações, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau, e até mais. Tchau, pessoal! Tirar a pipeta, gente. Vou dar um tchau. Tchau, pessoal! Com sorriso! Tchau, tchau, tchau!